Oi gente, eu sou a Vicky, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer mais um unboxing, não é de Star Wars, não é de Harry Potter, uma novidade, é de uma coisa diferente, que é dessa boneca aqui da Thor, a Jane Foster de Thor. E essa boneca é da Disney Store, ela é toda articulada, tem os acessórios e a gente também pode remover esse capacete. Então eu estou ansiosa pra ver como é o rostinho dela, né? E de ver mais detalhadamente toda a roupinha. Então se você gosta de vídeo parecido com esse, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, tá? Que ajuda muito o canal a crescer, o YouTube a distribuir meu conteúdo. É de graça, gente, só leva um segundinho, tá? E de me seguir lá nas redes sociais, que são o Twitter, o Instagram e o TikTok, onde eu posto novidades sobre o canal, posto videozinhos engraçados, fotos legais da minha coleção. Então sem mais delongas, vamos começar o unboxing. Bom gente, vamos começar o unboxing da Jane Foster de Thor. Ela é baseada, né, em Thor, Amor e Trovão, na aparição dela. Tem muita gente amando esse filme, tem muita gente odiando esse filme, então já comenta aqui embaixo o que você acha. Eu particularmente gostei muito do filme, achei bem melhor do que Thor e Narok, porque eu não sou uma grande fã de Thor e Narok. Vou deixar nos cards meu ranqueando das fases 1, 2 e 3 da Marvel. E aí vamos dar uma olhada um pouco mais na caixa. Tá aqui escrito Thor, Amor e Trovão. Tem que tomar cuidado com crianças menores de 3 anos que tem partes pequenas, que ela pode engolir. Mighty Thor, né, que é... não sei a tradução, mas é o nome quando ela vira Thor. Ela é chamada de Mighty Thor. É uma edição especial. Aqui embaixo também podemos ver Thor, Amor e Trovão em preto e branco. Na lateral aqui uns detalhes, o Mjolnir dos dois lados. E atrás vemos uma ilustração da Jane, que tá dizendo edição especial. E não tem em português. Inspirados nos filmes inovadores do universo cinematográfico da Marvel, os bonecos de ação, né, as figuras de ação da edição especial da Marvel, são uma série exclusiva de reproduzir. Os icônicos super-heróis da Marvel Studios, com incrível nível de detalhe, e dar vida a esses personagens épicos. E aí tem um resuminho da história da Jane. Enquanto ela visitava os pedaços quebrados em New Asgard, do Mjolnir, a vida de Jane Foster é mudada completamente pra sempre, quando ela misteriosamente se transforma na Mighty Thor. Poderosa Thor, não é isso? Essa é a tradução, porque aqui em espanhol é Poderoso Thor, então deve ser Poderosa Thor, não é isso? A caixa se abre toda, aí sai todo esse blister aqui. Nossa Senhora, um bando de durex. Foi uma dificuldade, gente. Dá uma peninha de tirar ela daqui, mostrando os detalhes pra vocês. Ela é lindona, né? E como vocês puderam ver aqui no verso, ela foi 45 euros, tá, gente? Aquele negócio, não converte, porque a gente leva um susto. Gente, eu até pensei assim, ah, vou colocar ela de volta na caixa, depois de fazer o unboxing, porque eu fiquei com muita pena de tirar. Mas é aquele tipo de caixa aqui, ó. Ficou toda destruída a caixa, não tem como, gente. Mas aqui vemos a nossa Poderosa Thor. Deixa eu ficar uma arrumada nessa aqui. Temos aqui a nossa Poderosa Thor, já sem o cabacete. Que aí podemos dar uma olhadinha no rosto dela. Eu achei ela bem fofa, assim. Lembra bem de longe a Natalie Portman, não lembra muito, não. E ela tá, claro, mais cartunizada, né? E só pra vocês saberem, nessa série de bonecas, tem várias outras, né? Tem várias outras heroínas que foram lançadas. Temos Capitã Marvel, temos Shuri, temos Feiticeira Escarlate, América Chavez, Kate Bishop e Kamala Khan. Acho que são todas essas. Ah, Viúva Negra também, enfim. E a Poderosa Thor agora, ela foi a única que me interessou, assim, mais. Porque eu realmente não sou muito fã das mulheres da Marvel, assim. A Marvel não consegue construir mulheres muito boas, não é mesmo? Não sei, não me apeguei a quase nenhuma delas. A Shuri eu achei a mais bonita das bonecas, assim. Porque ela tinha vários detalhes no rosto, né? No figurino. Mas aí a atriz fez aquelas burradas, né? Falou aquelas bostas. E aí me desceu no meu conceito, entendeu? E agora não gosto mais tanto da Shuri. A Kate Bishop foi talvez a segunda que eu mais me interessasse, assim. Eu gostei muito de Hawkeye. Então, talvez, né? Quem sabe no futuro eu pegue a Kate Bishop. Eu gosto muito das articulações dessas bonecas. Ela tá, né? Musculosona, assim, parecida com a Poderosa Thor dos filmes. E a articulação é bem molinha. Dá pra virar assim também. E ela ficou um pouco manchada da capa, ó. Por ficar na caixa. Então essa capa aí deve soltar uma tinta. Podemos ver, né? Detalhes na pintura, na armadura. Eu acho muito bonita. E aqui ela está segurando o Mionir que está destruído, né? Reforjado. Essa abinha aqui também parece couro, né? E é fofo que é de tecido. Temos o cabelo dela que está um pouco desgranhado. Ficou um pouco amassado de ficar na caixa. Eu não sou a melhor pessoa, né? Pra tentar ajeitar cabelos de bonecas. Então os cabelos das minhas bonecas sempre foram meio desgranhados mesmo. E aqui vemos a saia dela. Deixa eu botar esse braço pra baixo pra você ver. A saia dela também é de tecido. Parece couro. Achei muito fofo. E eu amei essa bota. Os negócios saem também, as joelheiras. Essa bota dela é bem brutona, assim. Aqui, não sabe? Tem um pezão. Tem esse detalhe de asa aqui. Essas joelheiras saem, se você quiser tirar. Elas estão presas com um elastiquinho. Aqui, bumbum. Também, a saia também está presa com um negócio no meio. E tem, é claro, essa capona aqui bonita. Presa só por essas hastezinhas aqui na roupa. Eu achei ela muito bonita, assim. Nossa, detalhes perfeitos. Eu, por exemplo, a feitice escarlate. Eu gostei quando eu a vi, assim. Mas como ela também tinha um rosto muito de cartoon, eu não curti tanto. E essa aqui eu achei menos pior. Além do que, ela pode ficar usando uma máscara facinha de colocar, tá vendo? A feiticeira não, assim. E principalmente a roupa da feiticeira, eu achei que não vestia ela bem, sabe? Essa aqui parece ser mais juntinha no corpo. Uma armadura mais coladinha. A da feiticeira, ela parecia que deixava ela meio larga, assim. Sabe, ela não fechava direito nas costas. Tinha, tipo, uma abertura nas costas. Adorei os detalhes da saia aqui também no cinto. Gente, estou apaixonadinha. Valeu muito a pena. Achei ela muito bonita. E ela fica em pé facinho. Tentei colocar ela na pose do pôster de Thor. Não deu muito certo que ela fica meio pro lado, assim. Porque eu acho que a articulação dela não é tão, assim... Não a articulação, na verdade. A roupa dela não deixa ela fazer tantas poses. E além do que, a articulação do braço é muito molinha. Então, o Mjolnir pesa no braço dela. Então, tá vendo? Nem fica. Isso é meio chato, né? Mas achei que ficou maneiro também. E é isso, gente. Essa é a Poderosa Thor da Disney Store. Eu achei ela muito fofa, muito fofa mesmo. Coloquei uma posezinha mais heroica dela, né? Lutando e tal. O que vocês acharam do unboxing? Você já tem alguma dessas bonecas da Disney Store? Comenta aqui embaixo também. O que você acha delas? Eu admito que eu gostava quando eles tentavam fazer, né? As bonecas mais realistas. Como a Leia e a Rey ali de trás. Que vocês podem ver também os unboxings aqui no canal. Mas eu achei ela fofa também. Mesmo cartunesca desse jeito. Obrigada por estar até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.